Eclesiastes capítulo 7 Porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração O coração dos sábios está na casa do luto Mas o dos insensatos na casa da alegria Melhor é ouvir a repreensão do sábio Do que ouvir a canção do insensato Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela Tal é a risada do insensato Também isto é vaidade Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio E o suborno corrompe o coração Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio Melhor é o paciente do que o arrogante Não te apresses em irarte Porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos Jamais digas Por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim Boa é a sabedoria Havendo herança E de proveito para os que veem o sol A sabedoria protege como protege o dinheiro Mas o proveito da sabedoria É que ela dá vida a seu possuidor Atenta para as obras de Deus Pois quem poderá endireitar o que ele torceu No dia da prosperidade No dia da prosperidade goza do bem Mas no dia da adversidade Considera em que Deus fez assim este como aquele Para que o homem nada descubra Do que há de vir depois dele Tudo isto vi nos dias da minha vaidade A justo que perece na sua justiça E a perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade Não sejas demasiadamente justo Nem exageradamente sábio Por que te destruirias a ti mesmo? Não sejas demasiadamente perverso Nem sejas louco Por que morrerias fora do teu tempo? Bom é que retenhas isto E também daquilo não retires a tua mão Pois quem teme a Deus De tudo isto sai ileso A sabedoria fortalece ao sábio Mais do que dez poderosos que haja na cidade Não há homem justo sobre a terra Que faça o bem E que não peque Não apliques o teu coração A todas as palavras que te dizem Para que não venhas a ouvir o teu servo amaldiçoar-te Pois tu sabes que muitas vezes Tu mesmo tens amaldiçoado a outros Tudo isto Experimentei-o pela sabedoria e disse Tornar-me-ei sábio Mas a sabedoria estava longe de mim O que está longe e muito profundo Quem o achará? Apliquei-me a conhecer Investigar E buscar a sabedoria E meu juízo de tudo E em conhecer Que a perversidade é insensatez E a insensatez loucura Achei coisa mais amarga do que a morte A mulher cujo coração são redes e laços E cujas mãos são grilhões Quem for bom diante de Deus fugirá dela Mas o pecador virá a ser seu prisioneiro Eis o que achei Diz o pregador Conferindo uma coisa com outra Para respeito delas formar o seu juízo Juízo que ainda procuro E não o achei Entre mil homens Achei um como esperava Mas entre tantas mulheres Não achei nem sequer uma Eis o que tão somente achei Que Deus fez o homem reto Mas ele se meteu Em muitas astucias Música 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 Legenda Adriana Zanotto